Caraca, que áudio mais bosta! O que será? Acho que eu achei o problema. É você, mocinho! Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, eu tive uma ideia! E digamos que você vai arrumar... Um amiguinho! Até logo, viu? Tchau! Tchau! Agora sim, tudo ficou perfeito! Meu som vai ser lindinho! Agora o que eu vou fazer com você? Hum, tive uma ideia! Bye! Tchau! 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 Tchau!